Não está nublado, isto não dá mais luz, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ficar aqui uma luz azul e umas paredes brancas? Que desgraça, pá! Mas, pessoal, não está mais nublado, por isso é que não dá mais cor aqui, pá! Se tivesse nublado, aquele tempo mesmo nice, aí estava fixe, pá! Já ficava aqui luzão, azul, depois com o branco da câmera, pum, mais para cima, ficava brutalíssimo! Agora, como não está nublado, como está sol, não está... Fica tão feio, pá! Eu odeio ver esta parede branca, pessoal, odeio ver esta parede branca. Mas pronto, como é que é, YouTube? Sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Rix, e hoje, malta, hoje trago-vos aqui mais um re-ek de música. Hoje vamos ouvir MC Drica, Jovem Dex e Ali, com a música After Crazy. Ora, eu ouvi ainda agora uma música da MC Drica, e eu descobri que ela teria lançado uma outra música agora mais recentemente, e eu vou-vos ser honesto, pessoal, eu tenho ficado para trás nas músicas recentes. Portanto, vamos ver se acompanhamos aqui MC Drica, com Jovem Dex e Ali, com a música After Crazy. Antes de ouvirmos a música, eu peço-te apenas que entres na descrição deste vídeo, tens lá dois links, o link da minha Twitch e o link do meu Instagram. Segue-me lá, que essas são as minhas redes sociais. Peço-te também que subscrevas aqui o canal, para fazeres parte da nossa comunidade, e que atives o sininho das notificações, para não perderes um próximo vídeo meu. É muito importante também que vejas comigo este vídeo até ao fim. No final, se gostares, deixa aí um likezão, meu mano. É isso aí. Sem mais mensagens, vamos então MC Drica, Jovem Dex e Ali After Crazy. MC Drica! Eu gostei, mano. Eu ouvi agora um som da MC Drica no Colors, e gostei, gostei. Gostei do ritmo, foi muito nice. Portanto, vamos ver o que é que MC Drica, Jovem Dex e Ali trazem aqui nesta música. Já começa aqui uma espécie de uma festa, ali numa garagem. Wesley Nobu, Lucas Pies! Caramba, olha que estilo! O que é aquilo? Aquilo é um carro que tem lá atrás bebidas? E tem isqueiros, o caralho! Passa a paranga! Chama as amigas pro After Crazy! Ok? 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 Esta moça, MC Drica, é mesmo fire, caralho! Mas virar solteiro se pagar Com você tão até o chão Só cola no af, sabendo que vai transar Com você tão até o chão Só cola no af, sabendo que vai transar Me chama de gringa, imagina As melhores dragões, amigas, chamam a gringa Me chama de gringa, imagina As melhores dragões, amigas, chamam a gringa Mas, peraí, peraí Isto tá aqui tanta maluqueira, mano Isto parece uma festa maluca Quando eles foram juntar todos, mano Cada um fala de si, fala da sua cena Ó, agora chegou Esse é o Jovem Dex, né? Esse é o Jovem Dex, né? Deixa-me ver aqui só Confirmar, caralho Porque eu acho que este não é o Jovem Dex Acho que o Jovem Dex é o outro mano Mas Deixa-me abrir aqui uma janela Para que eu possa fazer aqui uma pesquisa aqui Mesmo aqui On the fly Jovem Dex Ah, este é o Jovem Dex, é Este é o Jovem Dex Ah, eu pensei que o Jovem Dex fosse outro moço Mas não, este é que é o Jovem Dex Eu já vi este Manboé das vezes Eu já vi este Manboé das vezes Depois estava com a ideia que Tivesse outro nome Mas não Este é que é o Jovem Dex Este Que está com a moça em cima dele O grande gajo Espera, espera, espera Há de relógio na nave Ok O relógio conta as horas enquanto ele movimenta E aquele ali é o Ali Eu pensava que aquele Manboé que era o Jovem Dex Mas não Aquele é o Ali E este é que é o Jovem Dex Eu, a minha cultura Tá O que é o Jovem Dex Peraí, peraí, peraí Que eu quero ouvir aqui o Ali desde o início Bora Pusse down, faço crawl Faço crawl Aí faço crawl E ela sempre chama Ela foi chill Essa moça MC Drica Ficou aqui no meu Nice Olha ela Ei, eu vou dar a linha Ei Colando na After Crazy O que é o Jovem Dex O que é o Jovem Dex O que é o Jovem Dex E esse beatzão Que eles estão a usar Mano Deixa eu só dizer Que esse beat está de qualidade Não é toda a gente Que rima por cima De um beat de qualidade Aí estava malucão Aí estava doidão Aí foi um bom clipe Aí foi um bom clipe Pois é Jovem Dex MC Drica E Ali Aliás MC Drica Jovem Dex E Ali Aliás Ali Jovem Dex E MC Drica A juntar-se os três Para fazer um som Banger, banger, banger Um som bangerzão Um som after party Cola na after party Já sabes como é que é Que é só maluqueira Que é só até de manhã Deixa ficar Porra, mano Gostei aí Gostei, gostei bastante Bem chill Bem mesmo assim Bem potentíssimo Bem poderoso Já sabem como é que é Porra Gostei, pá Gostei Atitude É assim mesmo Minha gente Fica por aqui o react Espero que tenham gostado Se gostaste Deixem aí um likezão Fortíssimo Like Like-a-se Subscreve o canal E ativa o sininho Das notificações Para não perderes Um próximo vídeo Bom mano Espero que tenhas gostado Imenso Eu agradeço-te A tua companhia Ouve a música Mais uma vez No Youtube Ou no Spotify Penso que já estará no Spotify Eu estou sempre a dizer Para ouvir a música No Spotify Mas Eu nunca sei Se está no Spotify Se não Eu acho que o Spotify Acho que os artistas Fazem um bom trabalho A pôr as músicas No Spotify Isso não fazem Deviam fazer Deviam colocar as músicas No Spotify Que é para os seus fãs Poderem ir ouvir Portanto E ali Toda a gente ganha Everybody is happy No fundo Bom som Eu gostei Eu gostei desta música Minha gente Agradeço Mais uma vez A companhia Tudo bom Fiquem por aí Boa continuação Eu vejo-vos aí No próximo vídeo Fui 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 Obrigado.